Oi gente, tudo indica que o Moro terá o seu mandato cassado. Sim, a avaliação dos magistrados ouvidos pela coluna é de que a chance do ex-juiz manter o seu mandato quando o caso dele subir para o Tribunal Superior Eleitoral seria pequena, ou seja, ele deve ter, o Marreco de Maringá, deve ter o seu mandato cassado como foi Deltan. Estão deixando a gente sonhar com um Brasil sem fascismo, ou pelo menos sem aqueles que colocaram o geme do fascismo na política brasileira. O Deltan já foi e o Moro pode ir em sequência. Isso está na coluna da Bela Megali. E se você estivesse perguntando do que é que ele é acusado, eu vou trazer aqui as acusações. Uma vem do PL, sim, do partido do Bolsonaro, quer dizer, o partido mais recente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro já esteve em vários partidos. A acusação é de caixa 2 e abuso de poder econômico e o PT também pede a cassação por irregularidades nas contas da campanha. Eu vou trazer para vocês os detalhes dessas acusações, para vocês compreenderem. O Moro, se vocês se lembram, era pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Vocês lembram disso? Que o Álvaro Dias tentou ali colocar o Sérgio Moro como candidato à presidência da República, não é? Pelo Podemos. Mas quando eles viram que não ia ter viabilidade, eles desistiram. Só que durante um período da pré-campanha, o Podemos utilizou dinheiro para aumentar a visibilidade do Sérgio Moro. Ou seja, investiu recursos do partido, recursos que tinha capitalizado para a campanha do Sérgio Moro à presidência. Isso aumentou a visibilidade do Sérgio Moro. Aí ele mudou de ideia, resolveu ser candidato ao Senado. Só que ele não divulgou, como parte das contas da campanha, todo o dinheiro que o Podemos gastou nele. Na primeira parte, ele gastou, estourou o teto, que é de 4,4 milhões. Ele, contando o dinheiro que ele gastou, ou que foi gasto, para aumentar a visibilidade dele, que, obviamente, ajudou ele a ser eleito senador, não é? Ele estourou completamente o teto de gastos, não é? E ele ter estourado o teto é especialmente divertido, não é? Ele estourou o teto de gastos para a campanha do Senado. Se você considerar apenas os gastos dele na campanha do Senado, ele não estourou. Só que é óbvio que se a pré-campanha, a presidência, foi tão próxima, ele se beneficiou dessa pré-campanha para a visibilidade dele. Então, esses gastos deveriam ter sido considerados nas contas, mas as contas que ele apresentou não continham esses gastos. Aí se você estivesse perguntando, mas André, por que tanto o partido do Bolsonaro quanto o PT estão querendo que o Moro seja cassado? Os motivos são diferentes. No caso do partido do Bolsonaro, o PL, é que se o Moro for cassado, o outro candidato mais votado é do PL. Então, o PL conseguiria essa vaga no Senado. Então, o motivo do PL é bem objetivo, eles querem a vaga do Moro, não é? E estão um pouco ligando se isso aborrecer o Sérgio Moro, porque eles não estão nem aí para o Sérgio Moro. No caso do PT e da coligação do PT, é a questão simbólica. É o que Moro simboliza. Moro simboliza a Lava Jato. É um dos símbolos da Lava Jato. Do Lava Jatismo. E Sérgio Moro foi fundamental, todos nós sabemos disso, para que Lula não fosse candidato em 2018. Então, caçar Sérgio Moro, inclusive por caixa 2, que o Sérgio Moro disse que era uma coisa, sim, gravíssima, e que agora, como político, o Sérgio Moro tudo leva a crer. O PT praticou esse crime de caixa 2, ele usou recursos públicos, essa é uma outra acusação, de forma irregular, na pré-campanha e estourando o teto, mas também envolvendo um grupo de advogados e uma coisa muito nebulosa, que pode ter o uso de recursos públicos de forma completamente indevida. Nesse caso, para o PT, seria extremamente simbólico, e para a colegação de esquerda, seria extremamente simbólico que ele perdesse o mandato acusado de uma coisa que ele utilizou para acusar os outros, para criminalizar, muitas vezes, a atividade política. Então, teria um elemento profundamente simbólico ali. Bem, o que é que eu penso sobre isso? Seria realmente delicioso ver o fim do Marreco de Maringá. Ele, que já é ex-juiz, ex-ministro, ele se tornar ex-senador caçado por essas irregularidades, e vale a pena dizer, e isso é importante que fique muito claro, a irregularidade das contas da campanha, as evidências, isso é o mais importante, as evidências são contundentes, ou seja, ele se beneficiou da pré-campanha no Podemos, pré-campanha no Senado, e não divulgou. Então, essa irregularidade, ela me parece praticamente incontestável. Ele cometeu essa irregularidade, e que cabe sim ter um mandato caçado. No caso do Caixa 2, e no caso dos advogados, e enfim, um grupo muito nebuloso ali, eu não duvido que tenha coisa errada, mas, nesse caso, verdade seja dita, as evidências não são tão conhecidas assim, então, tem que ter um julgamento, né? Tem que ver as provas, tem que ver as evidências, a suspeita é forte, e tem indícios de Caixa 2, e de outras irregularidades envolvendo a atuação do Sérgio Moro. Na primeira acusação, a acusação de ser beneficiada pré-campanha, nessa daí, as provas me parecem, assim, irrefutáveis. Ele cometeu essa irregularidade. E agora, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, condenar ele. Agora, vamos ser sinceros, Se, num espaço relativamente curto, a gente tiver a Deltan caçado, Sérgio Moro caçado, e as vitórias recentes do Lula com a queda do dólar, não sei se vocês viram, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, o PIB de quase 2%, muito superior ao que estava previsto, E, além de outras vitórias, nem tudo são flores, tem aquele problema do Centrão lá no Congresso, querendo diminuir os poderes dos ministérios, tem o risco do arcabouço fiscal ficar muito engessado e dificultar investimentos em educação e saúde, então, nem tudo é para se comemorar, sejamos sinceros. Mas, se, junto com essas boas notícias econômicas, nós viemos ainda com a soma da caçação do Deltan, que já aconteceu, com a caçação também do Sérgio Moro, nossa, vai ser motivo realmente, eu que nem sou de bebida alcoólica, vai ser motivo para abrir o champanhe, porque realmente vamos ter muito que comemorar, inclusive porque, nesse caso, ele não vai poder falar em injustiça. Vamos falar, sim, em justiça, porque as provas da regularidade são inquestionáveis, e uma justiça até poética, porque aquele que fez tanto mal estaria finalmente sendo punido pelo mal que fez, ou pelo menos parte do mal que fez. O outro mal que ele fez, a democracia brasileira, essa punição a ele vai acontecer fundamentalmente nos livros de história, porque podem ter certeza, os livros de histórias vão contar como um juiz combinava sentenças e escolhia testemunhas para o promotor mexeu no processo democrático de um país como o Brasil. Isso vai para os livros de história, podem ter certeza disso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo, e se você, como eu, comemora a cassação do Deltan e a provável cassação do Sérgio Moro, divulgue o nosso material, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador, quem sabe faça um dos nossos cursos, em breve um curso para ajudar as pessoas a fazerem mestrado e doutorado, e para melhorarem o conhecimento científico, acadêmico, coisas que figuras como o Moro e figuras que o Moro apoiou foram tão negativas para a história do Brasil. Lembrando que o Bolsonaro cortou recursos da educação durante os quatro anos de mandato. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.